Música 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 Presença Presidente Interino Partido Frente Mudança, Exílio Dejus e a Congresso Nacional da Toluca, Partido Refere, Sexta Semana Ney, e a Salão Lalini Largo Tudili, a Música 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 Presidente Interino, Frente Mudança, NGT, Congresso realiza mais belaia convite baniano da Presidente Interino, Partido Nian, Tuirsaida Maka Kerek, Iha Estatuto Partido. O Presidente tem que assinar convite, agora convite é abel, abel, a decina, nia consegheiro, consegheiro, artigo 68, versículo 10, nia la ia poder atvalo votar, agora os sireneni votar, nia contra artigo 9, artigo 64, versículo 5, atenderían, conselheiro, sirat, iha direito a tutui a reunião, horizontal, direção nacional, mai be sirat la ire prena os poderes executivos, agora nia alfa linda congresso nia por poderes efeitos. Também se não e te voto participar? Não e te voto participar tamo undangalai, convite lá, eh? Apoi sangbelala, nebe autatenete da sirat. E te voto no presidente tamo se não e te voto na revista, no congresso nia? Ane ilegal. Conceleiro no co-presidente partidu frente mudança, abel da Costa Ximenez Larisina, confirma tuira estatuto partidu. Presidente interinu nia mandato, no congresso nia mandato, valido bafu lang nendeit. Seu rezidu de Jesus, nos da presidente interinu, tamo nia laus retang ortodrani deus congresso, comenta, no congresso nia mandato, no congresso nia mandato, e o retang ortodrani deus congresso, tamo doutor J.B. Ferris, a cada um presidência partidu, Então, votar sobre o exílio de Jesus para, sinceramente, cair o partido. Então, o estatuto não é o nosso planeta. Equipo Cobertura, Xiamen.